Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma live do Serei Música Mietar Comigo, Sérgio Moraes, o criador do Serei Música Mietar Comenta aqui embaixo pra mim, comenta aqui embaixo pra mim se o meu áudio está bom Se o meu áudio está legal Se você está me ouvindo, comenta assim Ok, O e o K Se o meu som está saindo legal aí, escreva O e K Fala, Leonardo, fala, Lucas Sartre, oficial Arthur, Santini, Lucas Sartre, oficial Boa noite aqui, Sim, Gineto Fala, Jorge, Marcelo, Lucas Sartre, oficial Rafael, Ricardo, Ricardo Tá ótimo, maravilha Show de bola, quem assistiu a aula 1, Jamar? Quem já assistiu a aula 1? Fala, Camargo José de Camargo Sobre a aula Pronto Maravilha, Marcela Marcele Costa assistiu legal falou eu que sou meu amigo e o que é um grande trompetista grande músico gente boa demais suboficial música da aeronáutica vamos chegar lá o truto do bicho do bebê isso aí nos carlang isso aí o senhor tá comigo valeu escreva senhor eu serei um músico militar escreva assim eu serei um músico militar você tem que falar e se visualizar desse jeito vai para a gente começar as perguntas e respostas comenta aí comenta aí eu serei isso aí Arthur Santini comentou eu serei um músico militar Cícia Alves comentou eu serei um músico militar Rafael comentou eu serei um músico militar o Thiago Lusto eu serei um músico militar isso aí galera Leonardo Biel Anderson eu serei um futuro militar isso aí eu serei um músico militar isso aí no início bora lá então para as perguntas e respostas maravilha galera ó para quem não me conhece para quem tá aqui de paraquedas e não sei se viu aula 1 eu sou o Sérgio Moraes criador do ser e músico militar está acontecendo neste momento começou hoje o curso que eu criei chamado como ser músico militar um curso gratuito para te explicar todo o passo a passo de como se tornar um músico militar tá eu falo sobre os benefícios no caso salário plano de carreira férias décimo terceiro explico tudo isso transferência para lá falei tudo isso lá na aula 1 falei também sobre as etapas dos concursos né como é que são as provas onde se inscreve com os instrumentos que tem nos concursos a idade que pode fazer enfim tô só fazendo resumão aqui falei tudo isso lá nessa aula 1 que acabou de terminar lá no YouTube para quem não assistiu pode assistir até domingo serão serão três dias de aulas hoje amanhã que vai ser aula 2 e dia 7 quinta-feira aula 3 são três dias de aulas gratuitas um curso chamado como ser músico militar então se você tá aqui me vendo é porque você tem esse interesse né ou você tá fazendo o seu tempo aqui eu acho que não então quem não assistiu assista quem assistiu só um pedaço depois vai lá assista né vou te dar uma semana para você assistir aí para quem só para só para quem de fato quer é o conteúdo né porque tem internet tem bilhões de coisas frente fazer aí você tem que escolher o que você quer para sua vida e lá e fazer e pronto entendeu então quem não assistiu depois assista lá resumindo falei sobre os benefícios da carreira essa etapa dos concursos todo passo a passo depois tu vem lá aí terminou a aula estou aqui ao vivo para tirar as dúvidas e perguntar as dúvidas de vocês qualquer dúvida que você tiver qualquer pergunta que você tiver aquela que pareça ser a mais boba não é manda pra gente que eu vou te responder e claro a pergunta de uma pessoa vai ajudar outra pessoa e assim vai tá e também quem quiser entrar ao vivo comigo para fazer uma pergunta ao vivo aqui eu vou aceitar vou escolher algumas pessoas para entrar ao vivo comigo para fazer vou até trocar aqui o microfone para fazer pergunta ao vivo uma pergunta só por pessoa ao vivo para a gente conversar aqui beleza então eu estou aqui até não sei que horas de hoje para te ajudar a se tornar um músico militar vou te responder tudo a minha missão aqui já te falei a minha missão aqui te ajudar então vou tá aqui ó agora se for da 9 horas da noite vou ficar aqui até não sei que horas vou responder todas as perguntas também beleza a gente troca aqui com um fone de ouvido que é para eu conseguir ouvir quem for entrar ao vivo depois a gente vai perguntar de manda aqui na interrogação para ficar mais fácil para eu responder na interrogação meu áudio está legal aí para vocês meu áudio ficou bom meu áudio e como é que tá meu áudio aí tá bom estão me ouvindo legal estão me ouvindo estão me ouvindo sim escreva sim se o áudio está legal escreva sim por gentileza só escreva sim 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 show valeu lucas saques bora lá e manda pergunta aí e a primeira pergunta do gb zin solta tem 16 anos acha que eu devo me preparar em exercícios físicos teóricos etc com certeza você precisa se preparar já desde ontem já se prepara na teoria musical leitura de partituras prepara na parte física do seu corpo né mas procura uma academia procura uma pessoa para te explicar como é que se deve deve fazer a corrida as flexões abdominais você precisa de orientação de um professor e estude seu instrumento precisa se preparar já você pode fazer concurso com 17 anos de ano ou seja ano que vem então eu tenho que começar a se preparar se você tem 13 anos 10 anos começa a se preparar desde agora eu tenho alunos no curso que entraram com 12 anos 13 anos já estão se preparando para quando tiver 17 poder fazer os concursos manda as perguntas na interrogação pessoal porque vai sumindo aqui no bate-papo tá então pode começar a se preparar logo sim deixa a gente para cima da hora não quem se antecipa governo quanto um quanto mais antes né melhor beleza outra pergunta aqui e essa aqui é legal do mateus santo 07077 quando passamos no concurso como saber em qual quartel nós ficaremos legal ótima pergunta ó se você fizer os concursos para marinha exército e aeronáutica que são as três forças armadas do brasil brasil todo então existem várias bandas da marinha pelo brasil para as bandas da do exército pelo brasil em vários locais e várias mandas da aeronáutica no brasil nos locais aí você passa nesse concurso para sargento músico de carreira você vai né curso de formação no final do curso de formação é passei uma relação dos locais que precisam de de pessoal né que tem vagas e aí lá no final você vai escolher de acordo com a sua nota no curso de formação na antiguidade da sua nota o local que você vai então se você só vai saber no final do curso de formação por exemplo vou falar de mim né no meu caso eu fui aprovado no concurso 2009 entrei na aeronáutica em 2010 no dia 10 de janeiro de 2010 fiz 13 anos agora tenho três anos e meio e começou o curso então foi começando o curso de formação em junho dia 25 de junho eu formei terceiro sargento uma semana mais ou menos de terminar o curso todo né de eu formar saiu relação no meu caso eram 12 vagas para clarineta 12 vagas né 12 alunos aqui formando aí nós formamos 12 sargentos saíram as 12 vagas 12 locais 12 locais mano olhando que saiu manaos campo grande é a napoli saiu mais onde brasília saiu saiu canoas são jose dos campos aeronáutica deixa eu tentar lembrar saiu épica meio que espalhado aí o zero um dos 12 planetistas né o zero um porque no curso de formação tem provas instruções tem é uma formação de uma faculdade tem várias aulas e provas você vai pegando nota e vai somando tudo aí o zero um foi escolhendo e eu escolhi campo grande mato grosso do sul aí por isso que para lá entendeu então se você fizer para as três fontes armadas é desse jeito agora se você quiser para pm bombeiro policial militar bombeiro aí é cada estado do brasil então por exemplo na pm do pará a banda de música pm do pará fica lá em belém a banda de música bombeiros fica lá em belém então você vai ficar lá onde a banda de música tá entendeu pm bombeiros de janeiro rio de janeiro tem um primeiro de são paulo são paulo aí também tem as guardas municipais então em algumas guardas municipais tem bandas aí você vai passar se você passando você vai trabalhar lá nesse local que tá mandando quando você faz para temporário que até 40 anos de idade você vai fazer por exemplo abril vaga para temporário lá em manaos no quartel taula aí você vai fazer a prova lá você passa você vai ficar lá quando é para temporário você sabe onde você vai ficar abriu vaga para temporário em brasília no quartel x aí vai fazer lá a prova passando vai ficar lá entendeu agora carreira nas três forças armadas aí você pode trabalhar qualquer lugar do brasil por exemplo passei para esse sair do pará fumar agora tinha que tá seis meses de formação formei terceiro sargento fui morar em campo grande mato grosso do sul passei lá três anos e meio muito máximo muito legal conheci paraguaio show de bola conheci minha esposa casamos aí eu fui morar em brasília fiquei em brasília é por sete sete anos e meio muito legal seguindo a base era de brasília banda sinfônica da base era de brasília aprendi muito só gente boa os caras são muito bons músicos sensacionais aprendi muito 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 cidade muito legal depois sete anos e meio nós pediu pediu transferência para guaratinguetá onde a minha esposa mora na verdade onde minha esposa nasceu e vim pra cá em 2021 eu hoje estou em guaratinguetá entendeu para você entender quem entendeu escreveu entendi comenta para mim entendi só para saber se você entendeu mesmo e que não entendeu escreva não entendi quem entendeu escreveu entendi o alexandre perguntou quais os instrumentos que mais abrem vagas e todo ano nada ó o que mais tempo pagas nas bandas é clarineta porque em uma banda banda de música tem mais clarinetes do que trompete tem mais clarinetes do que flautas entendeu o que mais tem são os instrumentos de sopro clarinetas saxofone trompete trombone é bombardino tuba entendi entendi maravilha o lucas daniel lembro se perguntou assim qual o modelo de saxofone que mais tem vaga para carreira militar eu acho que ele quis dizer sobre saxofone alto tenor tal né o que mais tem lucas é para saxofone alto e tenor tá é o que mais abre alto e tenor às vezes abre para baritmo às vezes para soprano mas o que mais se o que sempre abre baga é alto e tenor serginho cara top das galáxias colem nesse cara que é cara galera fala é de cena music quem é web comentou aí é um brother lá de brasília na verdade trabalhamos juntos lá em brasília tubista dos bons segundo sargento músico da aeronáutica trabalhamos juntos lá em brasília agora tá morando em campo grande no mato grosso do sul onde eu servi assim conforme fui morar em campo grande o éber é de lado da região de campo grande né mato grosso do sul e está morando lá agora trabalhamos juntos em brasília cara fala é de saudade cara vem passar uns dias aqui em guaratinguetá pra gente pegar um frio aqui é pior que também tem frio aí né show então respondida pergunta do lucas o fernando perguntou professor preciso estudar as matérias essenciais como português matemática ou só teoria amanhã na aula dois do curso amanhã vai começar a aula dois lá no youtube às 20 horas eu vou falar sobre isso quais são as matérias que cai nas provas mas eu vou te entrar na marinha inclusive tem vários alunos meus que foram aprovados hoje saiu o resultado da prova prática eles foram aprovados vou fazer o teste físico se Deus quiser ano que vem vou entrar na marinha nós vamos ter vários aprovados vários sargentos músicos mas já temos bastante aprovado vamos ter mais ano que vem se Deus quiser que benção hoje tem resultado enfim é então na marinha tem teoria musical e redação no concurso pra ESA que é o do Exército cai teoria musical português matemática geográfica história inglês e redação e nosso curso preparatório temos tudo isso tá nós temos tudo isso aí para te ajudar a ser aprovado temos redação leitura de partitura psicóloga temos aulas ao vivo temos simulados temos ebooks temos tudo tudo que você precisar para ser aprovado nós temos temos um professor de educação física se precisar para pegar a missão nós temos estudão aqui nosso foco é te ajudar não lembra que eu falei na aula cadê meu papelzinho aqui ele caiu aqui que descolou mas eu vou achar que nem peraí ele descolou cara ele descolou mas eu vou achar daqui a pouco meu papel de ajudar hoje hoje eu trabalhei ó hoje 16 horas já toquei sete e meia aí eu voltei aí eu toquei né nós tocamos na dependência marcha baixo sete e meia da manhã aí eu fui para o quarto eu tomei café voltei ensaio amanhã toda depois meio dia teve parada aqui com os alunos né formação dos alunos aqui na escola aí depois da tarde teve ensaio de novo amanhã vai ter ensaio quarta-feira vai ter ensaio e concerto à noite sete de setembro até o desfile então hoje estou cansado mas eu tô aqui com você porque o meu foco aqui te ajudar tá mas tá bom graças a deus manda pergunta manda pergunta edclem perguntou como se preparar para cada etapa do concurso boa pergunta isso aí eu vou falar amanhã na aula 2 assistam pelo amor de deus se vocês estão aqui querem passar cara vai lá assistir é só você parar uma hora assistir ao adiu que não assistiu assista de hoje sexta amanhã é aula 3 o máximo que você pode perder é o seu tempo mas eu duvido você perder seu tempo você vai aprender muito vai lá assistir depois então como se preparar para a prova escrita amanhã vou explicar falar na prova prática como eu como eu fiz para passar como eu ensino os alunos a passar como eu fiz para passar como eu ensino os alunos a passar entendeu o que eu fiz olha para mim o que eu fiz e o que eu digo para eles fazerem dessa forma aqui é um exemplo etapa do teste físico um aluno meu passa no aeronáutico vai fazer a prova prática agora em outubro presta atenção nessa história que essa história é que pode mudar sua vida aí ele tava treinando pro físico teste físico tá que vai ter vai ser agora o teste físico agora em setembro prova prática em outubro é isso mesmo que é a última etapa aí me chamou o professor falei fala aí cara eu tô conseguindo fazer os abdominais aqui a quantidade certa não tem que fazer tipo 45 eu tô conseguindo fazer 30 tô preocupado porque faltam duas semanas para o teste físico que eu faço falei fica tranquilo eu vou te explicar porque eu já treino esse negócio desde quando eu comecei a fazer concurso na academia aí depois passei no concurso tem pré-aeronáutica aí tem o teste físico tem aula de educação física ninguém manda você sair correndo à toa não tem professor aqui de educação física que sabe o que tá falando formado vão te ensinar como correr como treinar o físico aí comecei desde lá foi para o maninho então você tem que malhar o o músculo descansar esse músculo tava malhando todo dia o abdominal dele o abdômen porque o que ele pensava quanto mais eu malhar melhor vou ficar só que eu já falei vou repetir e vou falar amanhã na aula 2 você tem que ter estratégia inteligência na hora de treinar estudar não é não é não pense que se você estudar 10 horas por dia vai te fazer você ficar melhor nem nem sempre assim gente por exemplo hoje agora eu tô cansado se eu pegar um instrumento para estudar agora não vai render sabe o que eu preciso fazer depois de acabar essa live dormir tomar um banho ficar lá dentro passar fio dental passar um desodorante perfume creme no braço vai ficar cheiroso aí eu preciso descansar tem que ser estratégico inteligente tem gente que acha que quanto mais melhor nem sempre tudo tem excesso atrapalha então falei pra ele o seguinte perguntei pra ele se confia em mim eu confio vai parecer que você vai estar perdendo mas você não vai estar perdendo falei ó aí eu montei pra ele um treino vai treinar no primeiro dia flexão e o salto é flexão porque ó peito tríceps e salto que é a perna no segundo dia você vai treinar eu acho que era barra barra e abdominal a barra que já é o bíceps e as costas abdominal cada dia do treino é uns músculos né alguns músculos e no terceiro dia corrida aí que que ele pensou pô então vou treinar segunda abdominal ficar terça e quarta sem treinar abdominal só quinta feira abdominal aí sexta sábado não vou fazer abdominal domingo vou fazer ou seja o que ele pensou cara eu tenho duas semanas poderia eu poderia treinar meu abdômen quatorze dias né 277 14 ou vou treinar um dois não um dois não vai dar uns quatro cinco treinos posso treinar olha olha a estratégia olha a inteligência põe sua cabeça para pensar aí eu posso fazer meu abdômen ficar machucado sem fortalecer por quatorze dias direto vou treinar cinco dias espaçados só quando você treina um dia descansador vai fortalecer quando você dorme bem aí que fortalece na primeira semana ele me falou o professor fala fala aí já consegui fazer já aos 45 abdominais não sei o que lá treinou um dia só precisava descansar orientação então até isso eu oriento você entendeu quem tá gostando da live clica no coraçãozinho aqui embaixo tem um coração quero ver esse coração subindo e na aula três vou fazer um sorteio ao vivo vou sortear não sei o que eu tô pensando que eu vou sortear cara se eu vou sortear três livros se eu vou sortear palheta bocal instrumento tô pensando que você está na aula três só para quem tiver ao vivo comigo na aula três quinta-feira sete de setembro sete de setembro o dia que eu vou todo mundo vai desfilar aí né cheio de dobrados vou colocar um aqui legal deixa eu ver um ósseo aqui é legal ó parou entendeu então você tem que ser inteligente é por isso que eu tô aqui para te orientar por isso nós não temos apenas um curso eu não criei só um curso onde você pega o curso e se vira aí não cara você vai fazer parte do nosso grupo tem a terapia com a minha esposa psicóloga eu tô te acompanhando vamos acompanhar até aprovação é um curso mentoria às vezes você tem aluno que tá até triste me mandando esse professor falar aí cara qual que é a ideia tô triste não tô conseguindo estudar por quê porque minha namorada me deixou não sei o quê tipo foi mesmo aconteceu já novamente mas o que aconteceu ele tem dezoito anos ele tem dezoito anos não sei o que lá eu falei rapaz deixa eu falar um negócio para você ele falou fala é professor eu perguntei se confio em mim e falou confio você tem dezoito anos cara existe bilhões de mulheres no mundo relaxa se ela te deixou porque ela me faz o seguinte a demisa eu falei faz o seguinte vai escovar seu dente vai tomar um bando vai cortar esse cabelo vai para a academia para ficar bonito compra uma camisa preta que fique legal né dê uma agitada na sobrancelha vai estudar um pouco para você ficar inteligente mulher não gosta de gente burro não o cara não sabe nem falar mulher não gosta de gente burro não tem mulher aqui vendo ela vai concordar comigo se tem uma mulher aqui falar assim concordo se tem uma mulher aqui escreva assim concordo o cara não sabe falar nada mal arrumado não toma van não falei que era ele não não é o caso dele falando assim você acalma cara se arruma aí fica tranquilo tem trilhões de mulheres no mundo vai estudar passa no concurso sargento as coisas mudam ai passou uma semana duas semanas três semanas bora estudar cara tem dezoito anos não sabe nem trocar fralda ainda relaxa fica tranquilo entendeu ai obrigado professor obrigado professor professor não professor não é de professor vocês gostam né bora lá para perguntas e respostas aqui senão vão perder aqui a pergunta da Ingrid Laís para ser músico da NAIAR precisa escolher o curso EAGS ou tem outra opção você tem que fazer o concurso né EAGS que significa o que estágio de adaptação a graduação de sargentos ou seja um ano de estágio então é esse aí que você tem que fazer que provavelmente vai abrir em dezembro sai o edital e em janeiro abre as inscrições e a prova deve ser lá em abril ou maio resumindo você pode dormir agora olha para mim aqui Nina Dias acabou de entrar e é Suiã que concordou você pode dormir agora acordar e falar caramba natal ai tu pode dormir natal dia 24 dia 24 eu dormi natal vim em presente eu comi monte de besteiras que engordei só bolo monte de besteira quando tu acordar você fala caramba já é em fevereiro passa rápido o tempo cara eu não estudei lá no dia 4 de setembro tio Sérgio com uma música linda tocando me falou para eu estudar e eu fiquei coçando o dia inteiro só coçando não deu em nada eu estou aqui já amanhã é a prova eu não estudei sabe o que vai acontecer? parou a música vai se lascar tá tá eu fico brincando mas é sério olha aqui ó eu estou lendo aqui ó hábitos atômicos como criar hábitos positivos para a sua vida só você vem aqui no meu mundo que é sucesso entendeu? quem entendeu escreva assim amém comenta amém A maiúsculo M E com acento agudo M no final amém com letra maiúscula começa uma frase quando vai começar a escrever escreva corretamente porque você vai fazer uma redação e uma prova isso aí o Carlos Rocha escreveu amém o Arthur também escreveu amém olha isso entendeu? amém ponto exclamação amém 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 tudo em maiúsculo isso aí escreva aí o Lucas Sacks oficial escreveu amém vocês gostam né? então comenta pra mim aqui de onde vocês são quero saber de onde vocês são a cidade e estado eu moro hoje em Guaratinguetá, São Paulo só que eu sou de Salinópolis, Pará faltou um M isso aí ó comenta de novo o som está baixo o som está baixo pra vocês aí pessoal? o som está baixo ou não? está ruim o som? o som Manaus, Amazonas eu sou de Salinópolis, Pará onde eu nasci mas eu estou morando hoje em Guaratinguetá, São Paulo onde eu moro o Arthur Santini amém amém como é que é? amém Formiga Minas Gerais é uma cidade chamada Formiga Moreno, Pernambuco Campinas Campina Grande Paraíba Santana do Livramento no Grande do Sul Bandeirantes Paraná negativo tá bom maravilha valeu Marabá, Pará olha aí Paraense Etapitanga, Bahia Salvador, Bahia Bedei em Pará estudei muito fala Ruzel Ruzel Gaia Salvador, Bahia Baiana professor, professor sou da Paraíba tem concurso? tem concurso na Paraíba sim Aracaju, Sergipe coisa boa no primeiro ano de formação a gente já toca ou só a partir do segundo ano? toca sim no exército não no exército são dois anos de formação tá? sobre o curso de formação vou falar na aula 3 porque é um passo a passo eu expliquei hoje sobre os concursos as etapas dos concursos amanhã sobre como estudar como estudar para passar passou aí vai ter o curso de formação então por isso que o curso são três dias é uma sequência é muita coisa para explicar beleza? São José dos Campos São Paulo aqui no lado sempre eu estou aí Arthur sou de João Pessoa João Pessoa também já fui aí assisti o Jurandir do Saxe toca lá no Por do Sol não é? muito legal o bolero de Ravel o bolero de Ravel a copiar a Seragia Jaboatão Pernambuco hoje já vou Pernambuco 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 fiz a minha prova aí em Recife minha prova prática da aeronáutica prova prática do Planete foi Recife Paraíba legal gente vocês são maravilhosos vamos ver aqui outra pergunta essa aqui é boa Souza Paraíba boa noite boa noite em relação a moradia você disse que só daria um casa se eu tivesse uma família certo? correto? sim não só deixa eu explicar se você tiver dependente o que é dependente? é alguém que depende financeiramente de você e que mora debaixo do mesmo teto que você por exemplo você é solteiro ou solteira e não casou mas a sua mãe depende financeiramente de você e ela mora com você você sustenta ela financeiramente mora com você aí você pode pegar a casa ou apartamento né? agora se você é solteiro e não tem nenhum dependente aí não pode então se você é casado se você tem filho ou alguém que dependa de você financeiramente e more com você você pode pegar tem banda em Campo Grande Mato Grosso do Sul do Exército? tem em Campo Grande foi onde eu morei boa sorte Santiago o nome dele aí tá? foi onde eu morei três anos e meio tem banda da Aeronáutica e tem banda do Exército Campo Grande tá? Brasil Novo Pará olha aí Jorge paraense cara levamos nosso pro Rio Instrumento lá já tem quando você vai fazer o concurso tem que levar o seu os instrumentos menores agora bateria tuba lá tem aí depois que você passa no concurso lá dentro do curso de formação não lá você vai receber um instrumento de trabalho tá? beleza? quem tem interesse de fazer alguma pergunta ao vivo pra mim é só pedir pra entrar na live ao vivo que eu vou aceitar aqui pra fazer uma pergunta e eu respondo quem tem interesse de entrar ao vivo se alguém aqui tem interesse é legal pra gente conversar tá? eu peço só pro gentileza pra você se você for entrar se tiver de camisa sem ser sem camisa né as vezes os homens estão sem camisa deitadão na cama e tal de boa se sentindo na live pede pra entrar sem camisa fica chato então se você for pedir pra entrar põe a camisa então quem tiver interesse de entrar ao vivo pede pra entrar na live não tá vendo nada aí? sai da live volta pra live vai aparecer sim aí embaixo no botão participar da live uma coisa assim você pede pra entrar quem quiser fazer uma pergunta ao vivo na Bahia tem banda da Marinha banda da Marinha banda da Marinha na Bahia não sei te falar é de play agora que me pegou não sei te dar essa resposta agora tá? bora bora aqui o Samuel Souza perguntou qual o salário de um trombone tendo em banho do exército qual o salário de um trombonista tendo ó não tem a ver com instrumento tem a ver com a sua graduação então o terceiro sargento pode ser um trombonista clarinetista trompete terceiro sargento tá? hoje na média o salário bruto bruto é o total é de uns 5.400 5.300 mais ou menos isso aí salário do terceiro terceiro sargento no exército aí você vai ser promovido até segundo sargento deve chegar ali uns deve estar 5 não deve estar até mais já chega até uns 8.000 bruto de segundo sargento porque tem alguns cursos que a pessoa vai fazendo batendo gratificação e se você morar na fronteira morar em alguns locais você ganha um adicional por exemplo se você morar na fronteira do Brasil você ganha 20% a mais 20% 20% ou 20%? 20% 20% não é 20% tá certo é 20% 100% então é isso tá? violoncelo tá muito difícil de passar tem vagas de violoncelo na marinha de carreira tá? de carreira e tem vagas de violoncelo na aeronáutica mas é temporário fica lá em Brasília e no exército que fica em Oságio também temporário o único que é de carreira é na marinha estou aprendendo clarinete e música desde o final do ano passado porém eu fico um pouco preocupado sabendo que vou concorrer com os melhores por isso eu estou estudando e aprendendo bastante sobre apostar um bizu aqui pra sua vida esquece a concorrência quando você gasta a sua energia o seu tempo com a concorrência você está perdendo tempo gastando energia à toa no lugar de estar gastando no seu estudo entendeu? esquece quantos vão se inscrever esquece quem vai ser foca em ficar bom eu sei que parece fácil falar mas você tem que mudar a chave na cabeça tá? eu até falo com a minha esposa até aterrissar até aterrissou sabe quando tem um avião que ele vai descendo? ele vai aterrissar pum aí às vezes a gente fala e não aterrissa fala de novo e não entende até entendeu o que eu falei mas não entendeu aqui quando o cara pô é mesmo despluga despluga da concorrência e foca no tirar o seu 10 porque se você tirar 10 você vai estar lá na frente foca nisso só aí tu vai conseguir focar em uma coisa só ó por exemplo um relógio aqui que eu gosto de mostrar na live né foca só nele 10 10 ah tem milhões ai como o outro tá tocando tem gente que fica preocupado quem é concorrência fica pesquisando procura o instagram da pessoa que é concorrente que isso faz isso não foca só em você foca só em você e ponto visor quanto tempo leva para a promoção do terceiro sargento para primeiro sargento legal na aeronáutica você vai entrar no terceiro e vai ficar 7 anos para sair segundo isso 7 anos vai ser segundo aí de segundo para primeiro mais 8 anos então vai dar 7 mais 15 anos na marinha e exército mais ou menos a mesma coisa nessa média aí uns 15 anos para você ser promovido primeiro sargento nas forças armadas agora se for nas PMs e bombeiros é mais rápido tá é bem mais rápido beleza ou seja tem bateria na aeronáutica tem bateria cara todas as bandas militares tem bateria todas as bandas tem bateria aeronáutica exército marinho tem todas as bandas tem tá a base de tudo é a fé fé sem ação não pode dar em nada tem que ter ação fé e ação oração caso estiver dentro do exército como recrutar e quiser prestar concurso eles vão dar baixa como funciona se eu já nem sei se eu já peraí deixa que eu entendi caso estiver dentro do exército como recrutar como recruta ah tá recruta sem a R né ah não entendi você recruta no exército e você quer fazer os concursos pode fazer normalmente continua no exército recruta trabalhando faz escreve concurso faz a prova se você passar aí você vai sair do exército e pro concurso que você passou vai desligar daqui pra lá entendeu obrigado aumentou muito a autoestima agora é isso aí foca só em você esquece o resto quantos anos de experiência no violoncelo parece aprovado cara depende tem gente que tem 20 anos tocando não com instrumento e não sabe tocar ainda porque não estuda entendeu só pega as vezes pra tocar na igreja pra tirar foto foto bonita no instagram mas tocar que é bom nada porque não estuda então se você pegar o violoncelo e estudar em 2 anos legal estudando mesmo você evolui se você começar a estudar hoje quer um exemplo queria fazer esse teste começa a estudar de verdade hoje daqui uma semana vai falar assim caramba cara como eu melhorei uma semana melhorei resumindo daqui pra trás eu tava só fazendo nada da vida só dizendo que tocava não tocava tem que estudar então não tem como te falar qual o tempo exato tá 2 anos aí dá pra você ficar muito bom no instrumento muito bom mesmo se passar como cabo se passar como cabo 1 depois abrir pra sargento pode fazer a prova boa pergunta pode fazer a prova sim você pode passar pra cabo temporário passou pra cabo temporário maravilha tá trabalhando lá seu salário bonitinho abriu pra sargento músico da PM do bombeiro aeronave qualquer um se inscreva no concurso vai lá fazer a prova se você passar você sai de cabo vai pro outro você lembra pode fazer sim boa pergunta muita gente confunde isso tem gente que confunde isso aí mesmo boa pergunta boa pergunta ó eu falei pro pessoal que eu vou sortear uma coisa no na aula 3 vou sortear um negócio muito legal na aula 3 eu perguntei ontem o pessoal me dá ideia né ahn cadê deixa eu ver aqui falei me dá ideia aí cadê pra eu sortear aí alguém falou aqui ó alguém falou sorteia um óleo de pisto ou palito de clarinete boa ideia pra eu sortear uma flauta flauta da Yamaha ó pra eu sortear uma flauta eu vou chegar nesse dia aí falar pra eu sortear uma flauta da Yamaha pra eu sortear um clarinete da Yamaha vou chegar nesse nível aí escuta o que eu tô te falando vou chegar nesse nível aí olha aqui a outra ideia sorteia seu curso preparatório pode ser pode ser boa ideia eu posso sortear o curso completo preparatório eu vou sortear ao vivo na aula do dia 7 você tem que tá lá só quem tiver lá na hora que vai que vai ser sorteado quem não tiver na hora lá perdeu quem sabe olha aqui a outra ideia sorteia o livro do Borromil Mede que é esse verde aqui ó de teoria da música ó boa ideia também boa ideia gostei achei vou ajudar olha como Deus caramba velho olha como Deus faz as coisas meu livro tava ali embaixo vou ajudar caiu ele ficou colado aqui no livro olha aqui peraí deixa eu ver se dá pra ver ajudar que é minha missão aqui olha aí como Deus faz as coisas caramba isso aqui foi de Deus esse negócio aqui bora ver outra ideia aqui sorteia um de seus cursos pode ser também boa ideia o que que eu vou sortear não sei outra ideia aqui o teu curso de teoria musical olha aí tem gente que quer o curso de teoria musical no preparatório olha isso aqui pra eu sortear um saxicelme olha ele até viu né sorteio um saxicelme vou sortear um dia um saxicelme aqui nesse instagram cara escuta o que eu tô te falando aqui eu tô profetizando vou sortear um saxicelme aqui nesse instagram olha a ideia sorteia os princípios sorteia os princípios de teoria musical a Maria Priori Borneum Médio Pozzoli tipo um kit olha aí gostei da ideia o que que vocês acham sortear o kit de livros aqui ó olha aí já pensou ter os 5 livros aqui ó tem o Pozzoli olha olha ali cara tem uma boa ideia Pozzoli Bona deixa eu ver se tá aqui os Pozzogs cadê meus Pozzogs que tá aqui Pozzoli 1 e 2 não história da música espera aí espera aí espera aí que a noite é uma criança fica tranquilo fica tranquilo fica tranquilo que nada pra você fazer aí tu sabe que não tem nada pra fazer tu sabe que só tem besteira pra você fazer caramba eu dei meu livro cara achei achei aqui olha quem sabe quem sabe quem sabe que eu vou sortear no dia 7 na aula ao vivo isso aqui é tudo pra você estudar quem sabe ó Verdão Borneum Médio volume 1 programa da música volume 2 bicho mas Sérgio como é que o senhor sabe da aula legal a sua aula é muito boa o senhor aprende o senhor faz a gente aprender rápido o senhor sabe muito de teoria musical fala tá aqui ó tá aqui ó tudo isso aqui eu li por isso que eu aprendi entendeu preste atenção aí tem isso aqui ó Maru Mascarinji ó quem sabe olha aqui o Bona 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 história da música eita pô Zódio vou colocar uma música pra ficar legal pô Zódio 1 e 2 ó pô Zódio 1 e 2 história da música quem sabe Bona Bona volume 1 Maru Mascarinji volume 2 Maria Priode volume 1 Maru Pé volume 2 Dormiu Médio vou sortear meu relógio também o relógio que mais vou sortear vou sortear o meu nome vou sortear um cadê meu nome aqui ó a tarjeta sargento serve vou sortear deixa eu ver aqui ó kit de kit de daquela ileta ó de sapatilha de sapatilha ó o que mais um fone de ovelho o que mais que posso sortear deixa eu ver aqui posso sortear um boné aqui ó Profespa boné olha porque vamos porque é bonito o que mais sortear uma caixinha na caixinha da JBL JBL pode sortear alguma coisa só quem estiver na aula quinta-feira vai receber saber o que eu vou sortear quem estiver comigo ao vivo vai saber o que eu vou sortear militar que já está lá no exército pode fazer o concurso e tem privilégio é mais que o civil pode fazer os concursos normalmente não tem nenhum privilégio não tem que passar na prova e ser o aprovado da vaga dica para quem vai fazer a prova de cabo boa a dica é o seguinte estude Maria Prioli 1 e 2 estude métodos do seu instrumento estude hino nacional que vai cair na prova estude leitura de partitura solfejo e leitura rítmica estuda isso que você vai passar estuda bastante mas a dica mais top mesmo a dica assim que você tem que cara você tem que fazer para você passar no que é ser meu aluno VIP fazer parte do meu curso barra mentoria VIP aí eu vou pegar na sua mão e vou te levar até a aprovação pronto essa é a maior dica que tem beleza? tem banda da aeronáutica no Rio de Janeiro? tem tem no Galeão Afonsos e qual é o outro local mesmo? Galeão, Afonsos são três bandas que tem no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro da aeronáutica não lembro o nome agora Santa Cruz Santa Cruz Galeão, Afonsos e Santa Cruz você já foi tocar em outro país junto com o exército? não sou da aeronáutica mas nunca fui tocar em outro país como missão não mas eu já fui para os Estados Unidos em 2019 viajar de férias em 2019 para Disney e toquei lá na minha flauta doce levei esta linda flauta doce aqui é de 98 Fundação Carlos Gomes lá do Pará toquei lá dentro da Disney na minha flauta doce eu nunca esqueci de onde eu saí e lembrar que a flauta doce me levou até lá tá? mas como missão nunca fui não o Marcos Felipe comentou estudei trombone por um ano e passei na prova prática do exército pô é só seguir o bisu do tio Sérgio estudar Marcos Felipe que acabou de comentar e é meu aluno veio para o nosso curso maravilha Felipe Marcos valeu e qual a sua opinião sobre ser músico na região estrangeira francesa cara não sei não sei nem como é que é esse negócio lá não você quer saber como é que é a minha opinião da pessoa ser músico lá na França é isso? explica aí eu sei baterista eu sou baterista mas apenas fico na igreja como apenas fico na igreja ponto como eu posso me aperfeiçoar mais para o concurso assista a aula que eu fiz hoje lá no Youtube assista a aula amanhã que amanhã eu vou falar como você estudar para o concurso e a aula 3 assista tudo que eu posto aqui aí você vai ficar bom você vai ter que precisar estudar teoria musical você vai ter que precisar estudar soul feed vai precisar estudar leitura de partitura tem que ter um bom professor de bateria procura o seja um baterista militar o Instagram quem é baterista aqui procura o arroba seja um seja um baterista militar você vai encontrar um cara que vai te ajudar a ser bom na batera amigo de turma meu nós formamos juntos Sargento Vito chama ele lá procure ele lá tá? Arthur Santini valeu estava com receio de me alistar ingressar pode se alistar ingressar sim tá? sorteio um curso um sax tenor da Yamaha olha aí sorteio um sax tenor da Yamaha Leonardo Edileuza uma filha como é que é? minha filha já tem 8 anos que estuda flauta começou na doce e já está na transversal maravilha já toca na banda da cidade vai começar no clarinete quero que ela faça o seu curso pode mandar ela fazer o curso Edileuza que é sucesso tá? que pode confiar aqui que a gente vai pegar na mão e levar até lá cara a gente tá aqui ó há 3 anos e meio mais todo dia eu tô aqui nesse instagram respondo as perguntas a gente todo dia temos vários alunos aprovados deixa eu ver uma foto de um aqui peraí deixa eu ver se eu acho a foto de um aqui de um aprovado opa virou aqui meu celular opa peraí tá meio tá meio tá meio cruz pronto deixa eu ver se tem algum algum no meu celular aqui lá lá ó ó pronto esse aqui é um na tubo ó foi aprovado Aluno do nosso curso Do meu curso preparatório Foi aprovado Escolhi outro Esse aqui Esse aqui sou eu, né? E esse aqui sou eu Família Família, coisa boa Deixa eu ver outra aqui, peraí Isso eu acho uma foto de algum aluno Que foi aprovado Esse meu celular está cheio de De foto, cara Se você falar no site Do Seria Música Militar Vai lá no site seriamusicomilitar.com.br E Vai lá em Aprovado, olha isso aqui Foi aprovado na Marinha Já formou o terceiro sargento músico A meu aluno do curso Então, Edileu, se você que está aqui Manda a pergunta, pode colocar sua filha No nosso curso Eu vou te adiantar que eu vou abrir nova turma No dia 11 Daqui uma semana Segunda-feira eu vou abrir nova turma Entra nessa nova turma Que é sucesso A gente vai ajudar sua filha Em tudo que for possível Beleza? Essa é a ideia da gente aqui Nosso foco é ajudar Dica para quem vai fazer prova de cabo Já dei essa dica aí anteriormente Você já foi tocar em outro país Junto com o exército? E qual o seu... Ah, não, você já respondi, né? Sobre a França Eu quero esse kit dos livros Olha aí Já ganhei Olha aí Dia 7 Vou fazer a promoção, hein? Ah, quer dizer Eu sorteio Sorteio uma camisa do padrão Seremos unitátil Eu gostei Aquela que eu coloquei Quem quer faz, né? Boa ideia também, Ingrid Essa aqui eu já vi essa pergunta Professor, senhor resenha Rapaz, a gente conversa Quando a gente faz churrasco, futebol A gente conversa o dia inteiro A gente fica até que é tanto falar Tanto rir, tanto falar Tanto zoar Sérgio, com qual regularidade Tem concurso para PM Bombeiro? Cara, é assim, vou te explicar, Ramon Se abrir, por exemplo Esse ano eu abri o concurso Para os Bombeiros de Rio de Janeiro Começo do ano Inclusive o 01 da Tuba É meu aluno Vários alunos nossos foram aprovados Vai ter a prova prática ainda, tá? Prova prática Só a prova prática que falta Eles foram aprovados 01 da Tuba, meu aluno E tem outros, sabe? Clionet, vários instrumentos Aí, fez o concurso agora Vai completar a banda Como é uma banda Só do Rio de Janeiro Dos bombeiros Ela vai ficar uns 5 anos aí Sem abrir Por quê? Não tem vaca Tá completa A banda tá completa Quando começar a gente Aposentar, abre de novo Então, mais ou menos Em 5, 6 anos Pra abrir Naquele bombeiro Daquele estado Ou daquela PM Entendeu? Por exemplo Esse ano agora Começo do ano Abriu PM Bombeiro de Goiás Abriu Bombeiro de Minas Gerais Bombeiro do Rio de Janeiro PM de Espírito Santo Inclusive o aluno meu Foi aprovado lá Saxonfone também Foi aprovado Ele vai começar o curso de formação Agora, em outubro Na PM de Espírito Santo Aí, completou a banda Vai ficar lá uns 4, 3, 4 anos Abre de novo Agora, Exército, Marinha e Aeronáutica Abre todos os anos Por quê? Porque são muitas bandas da Marinha Por exemplo Bombeiro do Pará Tem uma banda PM do Pará Tem uma banda Marinha do Brasil Tem várias bandas Em vários locais Então, sempre tem várias Entendeu? Aeronáutica Várias bandas Tu entendeu, doidão? Vou terminar aqui Falo mesmo, né? Deixa eu colocar um legal aqui Esse aqui vocês conhecem Deixa eu colocar assim Dó menor É É o sexto mesmo Quais vão ser as nossas funções? Eu acho que ele quer dizer No quartel, né? Quando você vai tocar Informaturas Dá aula para recrutas Dinos e canções Por exemplo Eu vou falar o que eu fiz hoje Tá? Eu Eu acordei Presta atenção Como é que foi meu dia hoje no quartel Hoje Presta atenção Vou até falar assim um pouquinho Para eu relaxar Eu acordei seis horas Eu acordei seis horas da manhã Cara, eu vou ficar aqui na live com vocês Até não sei que horas Se você quiser ficar comigo aqui Fica Vou te dar um monte de bisu Se você quiser Vai fazer outra coisa Mas depois não chora Acordei seis horas Essa live tá legal Vou colocar um fundo bem baixinho aqui Pra ele Aí Eu levantei Saí com a minha cachorrinha Para fazer xixi Cocô Aluna Voltei Tomei um banho Tomei um café Sete horas Saí de casa Eu moro bem pertinho Daqui pra banda de música Dá cinco minutos de carro De bicicleta Dá sete minutos de bicicleta Fui de carro Cheguei lá Peguei um instrumento Clarinete Montei Dei uma aquecida Sete e quinze Entramos no ônibus Para ir tocarmos Em uma escola Estadual Aqui próximo Tocar Unas da independência E O achamento da bandeira Para o papel nacional Beleza Aí tocamos Unas da dependência Para lá Teve o achamento da bandeira nacional As crianças Os alunos Adolescentes Cantaram lá E tudo Beleza Acabou De sete e quarenta e cinco Sete e cinquenta Voltei Para a banda de música Fui ao ranch Tomei café No ranch Do quartel Café Dois pães Presta atenção Um café Com leite Dois pães Aí depois Eu voltei Peguei mais um pouco De café Mais um pouco de leite Para acabar De engunir O segundo pão Aí depois Voltei Para a banda de música Aí Oito e quarenta e cinco Começou o ensaio Porque quarta-feira Agora A minha cabeça Eu não consigo falar Com a música Porque eu fui prestar atenção No arranjo Entendeu? Não consigo falar Estou falando A música tocando Fico prestar atenção Em tudo Melhor parar Aí Porque quarta-feira Vai ter o conceito agora A gente vai tocar Quarta-feira à noite O curso era para ser Hoje, amanhã Em quarta Segunda e sexta Porém o conceito Vai ser na quarta Eu tive que mudar De quarta Para o dia sete Aula três Então vai ser Hoje, amanhã Quarta-feira Vai ter concerto Vou postar para vocês Verem aqui algumas coisas Aqui nos stories E quinta-feira Aula três Aí nós ensaiamos De oito e quarenta e cinco Até umas onze horas Teve intervalo Tomei um cafezinho Com um biscoitinho Bebi água Bebi minha garrafa Bebi minha água Conversei um pouco Com meus amigos Ria um pouco Resenei Como o menino falou Resenei Quando foi mais ou menos Onze e meia Eu saí da banda de música Fui para o corpo Dos alunos Para tocarmos Na parada diária Que tem os alunos De formação Aqui na EAR Meio dia Mais ou menos Começou a parada Aí nós tocamos Teve a formatura Teve despedida de militar Teve não sei o que Tocamos Hoje nós tocamos Tocamos O Eterno Herói Que é a canção Do paraquedista Tocamos O dobrado Glória E tocamos A canção Do especialista Da aeronáutica Foi Beleza Fim em casa Almoçar Acho que em casa Mais ou menos Meio dia e meio Presta atenção Meio dia e meio Almocei O cara estava gostando Do almoço Que minha esposa fez Macarronada Com ovos cozidos De calabresa Frita Salada Estava top Aí eu almocei Aí eu descansei Um pouco no sofá Duas horas Estava lá no quartel Novamente Na banda de música Presta atenção Aí mais ou menos Aí as coisas da banda Começaram a sair De lá para ir lá Para o teatro Onde a gente vai tocar Num local Que é um teatro As cadeiras As percussões E tal Começaram a carregar Os soldados Foram carregando E tal Aí mais ou menos Três horas Teve outro ensaio De dobrados Depois Como eu cheguei Mais cedo hoje No quartel Eu saí Um pouquinho mais cedo Beleza Aí depois Eu fui Levei minha bicicleta Fui buscar Minha bicicleta Furou o pneu Eu deixei lá fora Para arrumar A minha bicicleta Aí eu saí Do quartel Mais ou menos Mais quatro horas Quatro e pouco Minha esposa Me levou de carro Lá Presta atenção Me deixou lá Voltou para casa Que ela ia atender Tinha dois pacientes Ela é psicóloga Tinha dois pacientes Online Então ela ia atender Cinco horas Me deixou lá Peguei minha bicicleta Paguei 69 reais Paguei E fez Presta atenção Cara Isso aqui Acontei ruim Ele arrumou lá O pneu que furou Aí eu pedi Para ele ir fazer Mais coisas Manutenção Lá no freio Vim De lá Peguei a bike Voltei Fui para a academia Malhei perna Hoje Aí na hora Que eu estava voltando Da academia Sai da academia Fui Presta atenção Aí fui Vindo para casa Um cara da academia Saiu de bicicleta Bateu de frente Com outra bicicleta Estava perto de mim O cara da academia Agoniadão De fone de ouvidos Ele foi o errado Ele bateu Um senhor lá Ele se machucou E tal Quase o carro bate Ele Sério mesmo Na rua Eu fui acudir Eles ali O senhor estava de boa Ele estava O pneu do menino Da academia Entortou Ele estava assim Bateu de frente Entortou todo Machucou o pé Aí ele falou Lá ajudar ele Ele estava nervoso Menino novo Os 20 anos Bombadão Assim Que ajuda aí Que ele não tinha crédito No celular Ele pediu Meu preço Estava tremendo De medo Aí ligou Para a mãe dele Não sei quem Para ver se ia buscar ele E que sorte Bem na frente Tinha uma bicicletaria Onde mexe com bicicleta Aí falei Ali o cara Arruma a bicicleta Ele estava nervoso Nem estava pensando direito Aí ele Tem que me prestar o celular Fechou o celular Para ele Ele levou para a mãe dele Para o irmão Aí bateu o pé Deixou o celular Beleza Resolvido Vim para casa De lá para danada Cheguei aqui em casa Comi um pão com ovo E um suco de abacaxi Que a minha esposa fez Estava Cara Eu cheguei em casa Câncer Mas moído Sabe o que é muito cansado Deitei Falei Quer saber Tomei um banho Claro Deitei Deitei E o que é muito cansado Bora lá Bora lá Eu queria ser um moço Eu queria ser um moço de metá Não Eu vou ser um moço de metá Postar para o concurso Para passar E eu vou ser aluno do Sérgio Ah mas eu não tenho um centavo Não Primeiro você decide Se você vai ser Depois você vai ver Como você vai fazer Para conquistar esse dinheiro Para você entrar É um investimento Entendeu? Então você tem que falar Eu vou ser aluno VIP Do tio Sérgio Lá E eu vou passar Pronto Tem que ser assim Sérgio Então o contrabaixo Fica fácil de ficar Tem que bater para contrabaixo Sim também Tá Sinador Arroba Sinador Ligar Entendi não Tocotuba Há quantos anos? Há tantos anos Porém Não Não Sei ler partitura Primeira vista Porque aprender Ler partitura Primeira vista Não souber Ler partitura Primeira vista Não vai passar Simples assim Quer aprender partitura? Vem comigo Que eu vou te ensinar também Tudo eu te ensino Aqui nesse negócio Aqui cara Tem que saber Tocar bem A primeira vez Se não souber Vai se lascar Quer que eu te ensine? Quer deixar de ser Burrinha E sem inteligente Agora na leitura De partitura Vem pro meu mundo Que é sucesso Eles pedem Para fazer barra No teste físico da IAR Pede Duas vagas Eles pedem assim Duas vagas É verdade Que os recrutas Gostam mais Dos sargentos De música E da saúde Do que os outros Sargentos Se sim Por que? Cara Não sei disso aí não Não convido falar disso aí não Não convido falar disso aí não Pra mim Ficar triste Sorteio Como é? Pra mim ficar triste Não Pra ninguém ficar triste Sorteio Três prêmios Olha aí Boa ideia do Jimmy Três prêmios Vai ser no dia 7 Sorteio ao vivo aqui Na aula 3 Vai ser na aula 3 E sorteio lá Não pode Só que a gente vê na aula Que vai ganhar Eu vou pensar Que vai ser um negócio legal Como é a rotina De músico militar Várias formaturas Treinamentos Ensaios Missões Foi o que eu falei lá Tem muitas coisas legais Gostei 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 É verdade que Eu já falei sobre essa Bora ver Músico faz barra Faz Músico é militar Faz barra Flexão Abdominal Se precisar Vai ganhar arma Atirar Vai Se tiver guerra Precisar ir Vai também Músico Treina militarismo É um militar Tudo militar Tem que passar pelo treinamento militar Entendeu? Tudo Faz tudo Normal Eu já tirei serviço Minha vida inteira Como sargento Armado Aprende a armar Montar e desmontar arma Acampamento Tudo Tem que aprender A se virar no meio do mato A sobrevivência Tudo Tem que fazer tudo Caraca Essa aqui é boa Sorteia uma viagem pra Dubai Eu acho que eu vou fazer esse sorteio aí Aí tu vai ver A gente na live Na aula dia 7 Eu vou sortear na aula dia 7 Uma viagem pra você Seja acompanhante Pra Dubai Tudo pago pelo Sérgio Do Serem Músico Militar Vai dar 3 mil pessoas na live Qual o maior limite de idade Dessa Como é que é? Tá Qual o maior limite de idade Dependendo do estado Completa 29 anos amanhã Ainda tem esperança? Tem sim Você pode fazer pra temporário No exército Até 40 anos de idade Pra As PMs Bombeiros Algumas são até 30 anos Até 33 Até 32 35 Bombeiros lá de Goiás São até 35 anos Tá? Então tem como você Ser músico Militar Ainda assim No Tato Estou falando Se faz barra Faz barra sim Faz barra sim Tem barra sim Tato Tem barra sim Leonardo Perguntou Os instrutores São rigorosos A realizar uma prova prática? Sim Tem que tocar O que tem que tocar Tá no edital Tem Eles vão analisar Se fosse o ed O O O O avaliador Né? Mas toca aí Aí toca desafinado Erra tudo Não vai passar Tem que tocar bem Som bonito Afinadinho Fazer as dinâmicas Crescendo Diminuindo Os andamentos As articulações A linguagem Pô, legal Primeira vista Aí pega a partitura Lá pra eu na sua frente Primeira vista Olha aqui Ajudar Meu papelzinho Ajudar Pra eu nunca esquecer Que eu tenho que tô aqui Pra te ajudar Ajudar Aí tá lá Leia aí a partitura Primeira vista Menino Leonardo Aí começa a tocar Pô, deu certinho Tocou certinho Dez É isso Mais nada Os avaliadores Não estão lá Pra perturbar ninguém Só pra te avaliar Se você toca bem Ou não toca bem Após os oito anos Servindo Se eu ainda tiver Idade permitida Na temporada Pode fazer Não Você fica no máximo Oito anos Aí, por exemplo Você entrou Com vinte anos Pra temporada Ficou oito anos Deu vinte e oito anos Aí faz ele de novo Não É no máximo Oito anos Mesmo Juntando tudo Tá Oi Eu tenho quatorze anos Tocou trombone Há dois anos Como faço pra investir No meu futuro De música Antônio Faz o seguinte Voltou Assista esta live Até o final Você já tá investindo No seu futuro Já começou Aqui Já tá aqui Tá certo Segundo passo Assista a aula um Que eu fiz lá no YouTube Tá lá no YouTube Se você não sabe Onde pegar o link Me chama aqui no direct Que eu te mando Você e também Quem estiver aqui me vendo Sérgio Quero ver a aula um Me chama no direct No bate-papo Que eu te mando o link Da aula um Assista a aula dois E a aula três Assista todos os meus conteúdos Lá no YouTube Assista tudo Aí tu vai entender Como começar a investir No seu instrumento No seu conhecimento Na música Pra você passar na prova Dentro do exército Tem mais cursos Além do CFE CFC Tem o curso de cabo E tem o curso Pra sargente E também tem Pra oficial Que é pra tenente Fala Juninho Pense Que é pra tenente Quando você já é Primeiro sargente Tem um curso lá Pra você sair Segundo tenente Primeiro tenente Capitão músico Bora lá Eu tenho mais quatro minutos Vou ficar aqui até Até dez horas Quatro minutos Bora lá Aluno Alcemi Aluno Alcemi Bente Você é aluno Entendi Você é aluno Você é aluno Me responde aí Aluno de alguma formação Explica aí Fala Seberiana Larissa Quem tem pergunta Manda Deixa eu ver se tem Mais alguma pergunta aqui Olha aqui Sorteia um trombone veril Olha aí a ideia É aluno Mas aluno de onde Me fala aí Você é aluno de onde Juninho A prova pra sargento Músico Temporário É mais fácil É Mais fácil Que pra sargento Como recruta Não tem como Ser de carreira Não Não Recruta não Recruta é É É obrigatório É o Adicionamento Obrigatório Fica um ano Um ano obrigatório E pode ir reengajando No máximo seis anos Aí pode sair cabo Dá no máximo Oito anos Mas pra carreira Tem que fazer concurso Olha essa pergunta aqui É boa O que vai ser exigido Na prova prática Do instrumento Você tem que tocar Uma peça de confronto Uma leitura Primeira vista Ana Maria Pé de solfejo Adiciona exigir o que? Que você toque A peça afinado Toque no andamento Faça todas as dinâmicas Tudo bonitinho Certinho Legal A primeira vista Que você leia O que tá ali Leia no mínimo O ritmo e as notas Se você ler Errou uma notinha ali Mas você tá lendo o ritmo Certinho É pra provar Que você sabe Ler a partitura Não precisa ser 100% Claro Se você ler Primeira vista E tocar 100% Perfeito Maravilha Dez Mas você não vai ser Reprovado Se errar um pouquinho Não É uma parte Cara É igual no seu abano Põe uma partitura nova aqui Bora lá Primeira vista Pô toquei até o final Legal Riu de negocinhos aqui Mas foi legal O ideal é você Não errar nada É estudar tanto Pra chegar no momento Da prova E acertar Pra tirar 10 Entendeu? Márcia Ferreira Olha a Márcia Ferreira Entrou aí Beleza? Professor Tendo 22 anos Dá tempo pra seguir Carreira nas Forças Armadas Dá Até 26 anos No Exército Até 24 na Marinha Até 24 na Aeronáutica Dá tempo sim Tá? Dá bastante tempo Só estudar Pessoal Acabamos aqui Nossa live Boa noite Matheus Estamos aqui A mais de uma hora Conversando com vocês Te ajudando Entregando conteúdo De muito valor Eu brinco aqui Faço minhas brincadeiras As minhas resenhas Que você fala aí Fico zoando Mas é sério Isso aqui é muito sério Eu não tô aqui De brincadeira Nesse Instagram não Tá? Aqui eu sei que Isso aqui é muito sério Eu sei do grau De importância E Da responsabilidade que eu tenho Aqui Porque se eu te dar Uma informação errada Pode Fazer você não ser aprovado No concurso Ou perder uma prova Enfim Então eu tô aqui Há três anos e seis meses Férias de fevereiro Março abril Mais um julho Agosto Setembro Três anos e sete meses Aqui nesse Instagram Fala Renan Grande Renan Então a gente tá aqui Com um trabalho sério Pra caramba Minha esposa e eu Os professores das matérias De português Matemática Geografia História Inglês Em redação Enfim Nosso trabalho aqui Não é brincadeira não É sério Estou aqui ó Começou a aula 1 Lá no YouTube Oito horas Depois teve essa parte Da sessão de perguntas e respostas Brinquei Contei como é que foi o meu dia Né? Bem engraçado ali Pra vocês rirem Mas é sério Pra ficar mais leve Para ficar mais de boa Pra ficar mais tranquilo Porque aquela coisa chata Entendeu? E eu tô falando pra vocês Como eu sou Eu sou assim Quem me conhece sabe Na hora do sério Eu tô sério Na hora do conceito Eu tô lá sério Na hora de quartel Quartel Na hora de brincar O brinco É assim Eu sou desse jeitinho Aqui que vocês estão me vendo De verdade Eu falo Eu tô cansado Eu falo os negócios Com meus alunos Eu falo mesmo Vai estudar Vai procurar o que fazer Para de ficar coçando Tira essa bunda aí Do sofá Enfim Fala assim Olha O cara acorda Vou contar a última história A última história Pra vocês aqui Pra eu desligar A última Escuta aí Fala Renan Escuta aí Essa aqui é boa Lembrei agora O seguidor me chamou aqui Não tô falando isso Pra mal dele não Mas eu ajudei ele Tá aqui Foco em ajudar Ele me procurou aqui Tem 14, 15 anos Eu acho Falei Professor Fala Marlon Fabrício Fala professor Falei Fala aí cara Professor Eu queria tanto Ser músico militar Eu toco saxofone Mas eu não tenho condições De pagar um curso Não tenho Aí eu entrei no Instagram dele Fala Isaac Lima Isaac Lima Nosso aluno Eu entrei no Instagram dele Fala Lucas No Instagram dele Mas tava lá assim Eu te ensino A vender A viver do marketing digital Te ensino a viver do marketing digital Te ensino A viver da internet Tenho mais de 80 mil alunos Negócio assim Ele me chamou Transita grande Tenho mais de 80 mil alunos Falei Caraca 80 mil alunos Aí eu disse 80 mil alunos Tu é doido Cara Milionário Quanto anos você tem? Tem 15 anos Falei Pô mas Tu falou Eu falei Eu fui jogando com ele Pra ele Se tocar 15 anos Falei Pô mas Tu falou Que você ensina As pessoas Viveiras na internet Que você tem mais de 80 mil alunos Você não tem como Comprar um curso Se matricular no curso Ah não Porque é marketing Eu falei O marketing é uma coisa Mentira é outra Mas não estava brigando Eu queria ajudá-lo mesmo É Eu falei Pois é Mas isso não é marketing Vou te dar um bisu Falei pra ele O primeiro bisu É você assistir Essas três aulas gratuitas Que eu estou dando Começa amanhã Isso eu falei com ele ontem Você quer mesmo aprender? Eu falei Ah não Primeiro eu falei assim Na real Você não quer mesmo aprender E estudar um instrumento Serem um instrumento Só que está falando A boca pra fora Quando a gente quer Um negócio A gente dá um jeito E faz Não tem Quem quer faz Essa frase Quem quer faz Ela noteia a minha vida Tudo eu falo isso Quando eu quero A mesma coisa Eu serve Eu faço Quando eu não quero Eu não faço Tudo é inconsciente Você não quer Se você quiser mesmo Você quer mesmo Eu falei Quer Então amanhã Tu vai assistir As três aulas Amanhã começa É gratuito Vai lá assistir Lá no YouTube Assiste minhas lives Estou diante aqui Pega lá o YouTube Do Serem um instrumento Assiste tudo Que tem lá Tem mais de trezentos vídeos Vai lá assistir tudo Todos Não vai gastar um centavo Agora você se lhe vai Aí não Eu falei Obrigado Tal Não Muito obrigado Por essas palavras Isso que é lá Eu falei Pois é Não faz essas coisas não Não Põe a mentirinha No Instagram Não Não vai estudar Ninguém conquista As coisas Fácil Rápido Não é assim não Ninguém aprende A tocar um instrumento De hoje pra amanhã não Tem que ter Dedicação Estudo Tem que ter Posto de vontade Tem dia que dá vontade De desistir Tem um Mas continua lá Cara Entendeu? Eu acho que vou fazer Um curso de madrugada Uma vez eu fiz Um curso De uma semana Três da manhã A aula de teoria musical Três da manhã Durante uma semana Só queria Só foi lá Quem queria mesmo Entendeu? Que nem eu Vendi minhas rifas Pra comprar o curso E não me arrependo Tá aí O Isaac Vendeu rifa Pra comprar o curso Na aula 13 Eu vou te Cara Não perca A aula 12 A aula 13 Tô te falando Tem muito conteúdo Que eu dou aqui Nesse Instagram Mais três anos Graças a Deus Tem um monte De alunos aprovados Tem um monte De gente Que me agradece Todos os dias Recebe mensagens De agradecimento Hoje recebi Mais um aqui Um aluno Que já incorporou Lá Foto dele Guardadão É muito legal Não pude assistir Todas as imagens Depois tu assiste Lásbio Eu tava lá Entendeu? Então assim É Foca na verdade Cara Foca na verdade Vai estudar Não tem outro caminho É muito legal Na madrugada Ah tá Tava na madrugada Foi massa mesmo Rapaz Eu intentei De fazer esse curso Na madrugada Começou o primeiro dia Três da manhã Eu dormi Acordava até Dava aula Aí no segundo dia Eu pensei Quando despertou o celular Eu pensei assim Na cama Falei Pra que que fui inventar isso Cara Pra que que fui inventar isso Mas eu É compromisso Dei minha palavra Eu levantava Eu pegava aula na cara Tomava um banho Aí eu acordando Dava minha aula Terceiro dia Duas e quarenta Despertava o celular Falei Meu Deus Fiquei em ferimento São sete dias Bora Cara Mas foi uma vitória Quando eu cheguei no set Vem simples Eu já fiz quatorze dias De aulas também Seis da manhã Fala Santana Já fiz duas vezes Eu chamo de quatorze D O curso Quatorze D Quatorze dias De aulas De teoria musical Seis da manhã Só pra quem Era muito legal Essa época Foi muito legal Foi em dois mil e vinte Eu vou ter que voltar A fazer isso Só que o negócio Se eu fizer isso Eu tenho uma rotina Do dia a dia Muita coisa De trabalho Se eu acordar mais cedo Vou ficar quebradão Tenho que fazer isso Nas minhas férias Quando eu estiver de férias Sem estar indo pro quartel Eu posso fazer uma dessa Mas se eu acordar mais cedo Porque se eu for dar aula Seis da manhã Eu tenho que acordar Cinco e meia No máximo No mínimo ali Porque eu tenho que acordar Tomar um banho Para eu arrumar as coisas Colocar câmera Colocar microfone Colocar uma camisa legal Acordar Aquecer a voz Para começar a aula Seis horas Legal Só acordar dez Para seis Não tem como Então Enfim Então é isso pessoal Essa foi mais uma live Do Seria Muita Unitar Se você gostou Comente pra mim aqui Assim Inscreva-se Gostei Só pra eu saber Se você gostou De ver Era muito legal Fazer live Agora eu lembrei De quando eu comecei O Seria Muita Eu fazia live Todo dia Na pandemia Porque todo dia Eu fazia live De verdade Eu ficava aqui Com o pessoal Direto Comenta aqui Gostei Faz tio Sérgio Vai ser massa Vamos ver se eu vou fazer Esse negócio Tem que me organizar Se eu fizer Gosto essa semana agora Aí me quebra Porque eu estou cheio De trabalho O dia inteiro Concerto 7 de setembro Para desfilar Aula Um monte de coisa Aí me quebra Mas se você gostou Escreva-se Eu gostei E eu fico feliz De ter te ajudado Mais um pouquinho Na sua vida Eu espero que você No lugar de pensar Em fazer besteira Pensar Na vida A gente até pensa Mas em vez de você Fazer besteira Não faz não Assiste minhas aulas Vem estudar comigo Que é melhor Longe é o sol Então é isso Amanhã eu te vejo Na aula 2 Não perca a aula 2 De amanhã Quem não assistiu Assista a aula 1 Quem não conseguiu O link Me pede aqui Que eu vou te mandar o link Então vai dormir Vai tomar um banho Toma um banho Antes de dormir Escova dente Possa frio dental Desodorante Perfume Creme Põe uma roupa legal E dorme Agradeça a Deus Por mais um dia de vida Fechou? Fui Põe uma roupa legal Agora UmButter Põe uma roupa legal